Sabe o que eu estava pensando? Vou te contar. Eu comentei ainda há pouco que o Supremo Tribunal Federal, por decisão da ministra Carmen Lúcia, hoje presidente do Supremo, e que realmente agora sim, agora era tão esperada a presença dela como presidente para dar ritmo às coisas. E ela coloca uma questão importante para a votação, que é a questão dos estados, do Estado como um todo, ter que dar remédios que ainda não tem no Brasil, que as pessoas precisam. E aí, como está na Constituição, e eu disse isso ainda há pouco, que zelar pela saúde é uma obrigação do Estado, e o Supremo foi inventado exatamente para zelar pela Constituição, aí, de repente, pede em vista do processo, o ministro teoriza a Vasco, no momento delicado. A pergunta que eu faço é, meu correu aqui sentado, na hora que pede em vista numa questão dessa, isso, pede em vista do processo, pode demorar o tempo que for, ocorre o seguinte, quantas pessoas que precisam do remédio vão morrer? Uma coisa que, quando eu comentei, não me ocorreu. Me ocorreu aqui sentado, estava vendo a reportagem, e me veio essa ideia na cabeça. Na hora que o ministro pede em vista do processo, e o remédio não chega nas pessoas que precisam, quantas vão morrer? E aí, no momento que faz isso, não vota de uma vez, é uma forma, óbvio que não é intencional, mas, entre aspas, é uma forma de pena de morte. Se a pessoa não recebe o remédio, um Estado que tem dinheiro para a corrupção, tem que ter, antes da corrupção, ter dinheiro para dar remédio às pessoas. Isso é a pena de morte. Ou não estou certo? É, porque, na verdade, essa cautela do ministro, Marcelo, é porque o judiciário se vê na obrigação de ter uma decisão jurídica e moral também, porque as pessoas recorrem a ele porque não têm dinheiro para comprar o remédio, e a vida deles depende do remédio, como você disse. E aí? Vamos judicializar até a saúde, Marcelo? Chegamos a esse extremo? É uma questão. Se não dá para ser, como um compromisso que está na Constituição, que seja, pelo menos, por misericórdia, dar remédio para as pessoas. Porque um Estado ladrão, como é o Estado brasileiro, um Estado com várias quadrilhas dentro do Estado, dentro do poder, ou dos poderes, quadrilhas montadas, não é possível que alguém não tenha o bom senso e dizer, caramba, isso aqui é o meu dever, é o dever de entregar para as pessoas, para salvar vidas. Mas vamos lá, falar em salvar a vida, que me veio na cabeça, eu tinha falado. Pensa no seguinte, Vanessa é aquela ali, o outro é outro. O que vem dali entra daqui a pouco na história. Ela conhece um sujeito, depois que fica a viúva. O Paulo, que é o marido de Vanessa, morreu afogado. E aí ele morre afogado, e Vanessa continua morando na casa que era do marido. Só que tem um ex-cunhado de Vanessa, que não aceita, diz que a casa era do irmão dele, e que ele quer a casa. Aí ele descobre que ela que está ali, pegou a casa e alugou. E ele disse, não, vou pegar, vou pegar o meu, a casa que é do meu irmão de volta. É aí que entra esse feinho aqui. Ela chama o namorado, que é esse feinho aqui, para conversar, conversar é força de expressão, com o ex-cunhado. E aí, o que acontece? O feinho aqui está armado. Disse assim, peraí, vou resolver do meu jeito. Sapeca outro de tiro. E que, eles vão fugir. Não dá tempo. Põe no cidade. Isaías confessou ter matado a vítima. No dia do crime, ele estava acompanhado de Vanessa, com quem vivia há cerca de oito meses. O crime aconteceu no bairro Goiânia, região leste da capital. Igor de Freitas Oliveira, de 34 anos, foi morto na porta de casa. O motivo, segundo a polícia, seria disputa por um imóvel. A Vanessa foi cunhada da vítima. Por um bom tempo, ela morou neste imóvel, com o irmão do Igor, o Paulo, que há dois anos, morreu afogado, no litoral da Bahia. A família do Paulo, ficou com muita dó dela, ela que estava sozinha, tinha dois filhos, de outro relacionamento, e deixou que ela permanecesse no imóvel. Só que isso foi por muito pouco tempo. A Vanessa decidiu se mudar, e ao invés de entregar a casa para a família do Paulo, ela acabou alugando para um rapaz, que transformou a garagem em um lava-jato. Esse rapaz, por sua vez, acabou sublocando o imóvel para um marceneiro. Então, a casa, que era residencial, passou a funcionar como um local comercial, uma marcenaria e um lava-jato. O Igor, é claro, ficou muito irritado com isso. Ele não admitia que a Vanessa fizesse isso. O imóvel era da família dele. Então, o que ele fez? Veio até aqui, conversou com o rapaz do lava-jato, e disse o seguinte, olha, se você quiser pagar aluguel, vai ter que pagar para a minha família, que é proprietária do imóvel, e não para a Vanessa, que não tem nada com isso. Só que ela achava que era dona do imóvel, por ter morado por um bom tempo aqui, com o Paulo. O rapaz, assustado, falou, não vou entrar nessa confusão, rescindiu o contrato com a Vanessa, que, por sua vez, ficou com muita raiva, e veio até aqui tirar a satisfação com o Igor. Ela sabia que o ex-cunhado estava aqui no imóvel, estava passando os dias, as noites aqui no imóvel, e veio até aqui. Só que, segundo a polícia, ela já veio mal intencionada. A intenção dela era seifar com a vida do Igor. saiu de casa armada com uma faca, e ainda trouxe um namorado de 19 anos, que estava armado com um revólver calibre 38, que pediu emprestado a marginais do bairro Serra, onde eles estavam morando. Pois bem, a Vanessa veio até aqui, viu que o carro do Igor estava na garagem, e determinou que ele retirasse o automóvel do local. Ele disse, eu não vou tirar, o imóvel é da minha família, quem manda aqui sou eu, a residência é da minha mãe, não vou tirar nada daqui. E ela ficou muito brava, os dois começaram a discutir, ela tira, é meu, eles começaram a discutir. Enquanto isso, Isaías estava aqui fora, escutou toda a discussão, viu o bate-boca, que os dois estavam exaltados, e já decidiu entrar armado. Apontou o revólver para o Igor, e disparou. E o Igor começou a gritar por socorro, gritar, gritar, chamar a atenção dos vizinhos aqui. Então Isaías saiu da garagem, e veio encontrar com a Vanessa, aqui do lado de fora, e pegou com ela a faca. Isso tudo relatado pelas testemunhas, que estavam aqui fora na rua. A Vanessa entregou ele a faca, ele retornou ao local, e deu vários golpes no Igor, que caiu morto aqui, na porta de casa. Os dois então fugiram. A polícia esteve no local, a perícia fez o trabalho dela aqui, e os vizinhos contaram para a polícia, que a Vanessa estava envolvida, que ela esteve aqui, teve essa discussão. Então a polícia sabia que um dos autores era ela, mas queria saber quem era o homem que estava com ela, ninguém sabia quem era o Isaías. Para a polícia, a pessoa que estava com ela, era o irmão dela, que já tinha passagem pela polícia. Levado para a delegacia, o irmão de Vanessa negou participação no crime. Mas disse que também não falaria quem é que estava com ela, com a irmã, disse que não era a X9, e que X9 sofria na cadeia. Só que durante o interrogatório, a polícia acabou descobrindo, que ela estava vivendo com um rapaz de 19 anos. A delegada achou pouco provável, que esse rapaz estivesse envolvido no crime, já que as testemunhas deram as características, de um homem alto, forte, não parecia ser um rapaz, de tão pouca idade. Só que a polícia estava enganada, porque as testemunhas reconheceram o Isaías e a Vanessa, por fotos e presencialmente, na delegacia. A polícia não teve dúvidas, pediu a prisão dos dois. Isaías alega que agiu por legítima defesa. Eu me defendia, porque eu fui lá, eu fui lá para conversar. Se ele vier que me agredir, eu não ia lá para ser morto. Vanessa não quis falar sobre o assunto. Para a polícia, ela também alegou legítima defesa. O namorado ainda espera sair da cadeia e retomar sua vida com a companheira. O que importa é eu amo ela. Mas você vai ficar na cadeia de um lado e ela do outro. E aí? Não sai. A cadeia não é perpétua. Cadeia. Aí ele falou, certinho, cadeia não é perpétua. Ele falou, no país, que é o meu e o seu, no país que eu inventei, que agora vai ser o nosso, no país que eu inventei, ia ter, ia ter prisão perpétua. Mas, mas do jeitinho que ele fez, eu acho que ele ia para outra, para outra pena. Mas isso é no país que eu inventei. Porque no país real, esse Brasil, nosso, infelizmente, não tem classe política para lutar pela gente. Mas o que eles estão pedindo de voto, eu ontem, até esqueci de comentar, eu ontem, fiquei vendo, né, eu tenho lá um negócio que eu vejo vários lugares. E eu fiquei vendo alguns lugares pelo Brasil afora. Vou contar uma coisa. Vou contar uma coisa. se tudo que essa gente que está querendo se candidatar, se eles cumprirem só a metade, isso aqui vai ser uma terra da fartura. Porque eu vou contar, vai ter gente descarada, mentida, assim, lá longe. Nossa, tem de tudo. Tinha um, é quando o potesinha no lugar. Tinha um, não é para ficar mal. Aí vem a negócio de, a lei eleitoral vai e diz que eu não posso falar. Então eu não falo, o local não pode saber o que eu estou falando. Teve um que prometeu, um candidato, disse assim, vou falar até para melhorar a situação. Teve uma pessoa lá que disse que agora mudou para melhor. Eu olhei, eu digo, mas como é que uma pessoa, e já não era apenas uma pessoa de uma relatividade. Eu digo, mas o pau que nasceu, morre torto e tome de prometer. E vou fazer isso, faço escola, faço, faço um morro maior que o Himalaia. Se você abrir a torneira, você que gosta, que bebe a beça, na casa de Pescival vai sair cerveja, na minha vai sair água. Resumo, é promessa, é um descaramento com o nosso centro. Aqui, filho, no meu país, você ia para perpétua. amém. Amém. Obrigado.